Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente bem. Hoje a gente vai estar continuando o Dross aqui, onde a gente parou. Episódio passado a gente completou a fase dos transportadores lá. O jogo está bacana demais, está lindo demais a arte, está bem gostoso de jogar. E a cada nível que a gente vai subindo, a cada torre do alquimista que a gente vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil os puzzles mais desafiadores. E vamos nessa. Tem um Wendel. Essa fase aqui se chama 996. Fornalha. Tá, como é que a gente vai passar aqui agora? Tá, tem que ser com o Dross. Vamos nessa. Aqui está uma ca... Ah, essa caixa... Essa aí... Esse... Esse estágio aqui era do... O da Demo. A hora que eu lembrei... Esse estágio aqui, sim, é esse mesmo. É o da Demo, então a gente... Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Aham, é esse mesmo. Caramba, que da hora. Agora que a gente está chegando nos... Nos episódios do... Da Demo. A gente tem que passar, se eu não me engano, aqui. Depois a gente tem que colocar de novo. Para a gente passar ali em cima, se eu não me engano. Ai. Tem alguma coisa aqui? Ah, está fechado. Olha, olha que tem um cristal ali em cima. Eu consigo, consigo. Eu já vou colocar isso aqui aqui. Porque eu sei que eu vou conseguir passar aqui em cima depois. Para me pegar esses cristais ali. Vamos embora. Aqui é o VN Race mesmo. Fica mudar o caminho das lavas aqui. Aqui também tem coisa, quer ver? Eu lembro desse... Desse estágio aqui. Ah, não deu tempo. Tem coisa lá embaixo também. Muita calma nessa hora. Aí, perfeito. Não tem mais nada aqui. Acho que era isso. Beleza, vamos nessa aqui. Acho que eu vou morrer se eu passar, se eu não me engano. Vou mudar aqui. Isso mesmo, eu vou cortar. Perfeito. Vamos voltar de novo. Beleza, atravessamos. Calma aí. Tem alguma coisa aqui? Opa. Aqui não tem nada. Vamos nessa. Ah, esqueci do... Que o Dross é o meu irmão. Vamos nessa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou voltar aqui, porque eu acho que a gente vai conseguir passar ali depois. Não vai me acertar. Vou pegar as primas aqui. Fechou. Depois eu já vou te matar, seu chato. Vem aqui, vem. Esse é mais rapidinho. Toma. Aqui também tem coisa. Se eu não me engano, seguindo aqui nas direitas, a gente vai encontrar mais um... Uma peça. Ah não, os cristais. É esse mesmo. É essa fase mesmo. Aí, consegui ainda. Ali tem mais coisa. Só que eu acho que eu vou ter que ativar essas... Essas caldeiras aqui primeiro. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Tem alguma coisa aqui dentro. E eu acho que se eu empurrar essa caixa ali, eu não ia conseguir mais acessar esse local aqui. Olha aí, ó. Mais outra colher. O que significa essas colheres, sei lá. Tem mais duas. Alito. O que vai sair aonde? Ah, lá atrás. Perfeito. Mas não vai mudar nada pra mim. Beleza. O outro, a outra caixa lá, você é uma peça daquele coração lá. Por que que... Parece que tem mais coisa aqui embaixo. Pessoal, se vocês estiverem curtindo a série aí, tá? Não esquece de deixar aquele likezão aí. Comentar o que tá achando. Compartilhar o vídeo, se você achou interessante. Se você é novo aqui no canal, convido vocês a... Conhecerem mais sobre o canal. Sobre as séries que tem aqui. A gente tem muito conteúdo. Tem muita... Tem muita história de jogo aqui. Muita gameplay. Conteúdo bacana demais. Eu também tenho bastante guia na Steam, tá? Bastante mini guia de conquistas. E vai estar todos os links aqui na descrição do vídeo. E eu também convido vocês a conhecerem mais sobre o Dross. Sobre o Emerge Worlds, que é a desenvolvedora do game aqui. Os links vão estar aí na descrição certinho. Inclusive o link do game na Steam. Caso vocês tenham interesse em comprar o game. E é isso. Não esqueçam de ativar a notificação também. Pra receber todas as notificações dos vídeos aí certinho. Ajuda demais, tá? Demais mesmo. Aqui é o botão. Pra subir aquilo ali. E aqui dentro, velho? O que que tem aqui dentro? Tem um cano ali, ó. Como é que eu desço aqui? O que é que é aqui na caixa? Eu tô com medo de eu empurrar essa caixa em um... Ah. Ia fechar a porta daí. Ah, entendi. Beleza. É isso. Vamos nessa. Ah, e aqui eu vou morrer. Caramba. Esqueci. Ah, achei um... Ah, tá aqui o fusível. Ah, isso aqui é pra outra coisa. Lá na frente. Ou é aqui? Não entendi. Beleza. Ah, na real ativou aqui, mas aquele outro lá atrás também ativou. Não, como é que eu ativou lá será, né? Não, como é que eu ativou lá, será, né? Inside dentro. Aqui, ó. Tem alguma coisa. O Dross também é bom, né? O Dross também é bom, é... Essas palavras aqui que a gente não consegue entender, são... É... Não escritas de Dross, na real, né? Porque ele só ele consegue entender. Aqui, ó. Tava aqui o cristal. Falta mais um só. Agora, onde é que ele tá? Eu não sei. Ali tem mais prima. Lá atrás também ficou, né? A gente não conseguiu pegar aquelas primas lá atrás. Como é que será que pega, né? Como é que eu ativo isso ali? Eu não vou lembrar onde é que é. Porque eu não consigo pegar isso aqui. Eu consigo. Ó, droga. Muito sensível. Calma, calma. Eu vou calmar nessa hora. Espera aqui. Ah! Tá aqui o segredo. Perfeito. Ainda faltou um cristal, ainda. Tem alguma coisa escondida ali embaixo. Ou eu tô ficando louco? Ah, sabia que eu ia morrer. Vamos atravessar aqui pra ver. Ah, eu queria pegar esse último cristalzinho. Pode colocar aí. Não deu tempo, mas eu peguei as primas. É, ainda faltou um. Cristalzinho. O que é que tá aqui em cima? Aí, garoto. Completamos. Tem mais prima aqui. Pra quem não tá ligado desses cristais aqui, tem aqui, ó, nas informações, ó. Pegamos tudo. Vamos nessa. O tempo eu não vou conseguir, porque a gente tá explorando bastante, né? Mas... Eu gosto de completar isso ali. Ah, pegamos lá. Pegamos a parte, tá certo. Fechou. Próximo estágio. Magma Faust. Magma Faust. Teriam quedas de lava, alguma coisa assim, cachorra de lava. Magma Faust. Tá bonito demais, acho, do jogo. Tá linda demais. Bom, é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando, curtindo o game também. Não esquece de deixar aquele likezão aí. Comenta o que tá achando. Compartilha o vídeo se achou interessante. E se você é novo aqui no canal, novamente, eu só reforço aí. Convido vocês a conhecerem mais sobre o canal aqui. Tem bastante conteúdo aqui. Tem bastante série. Também tem bastante guia. Tem todos os links aqui na descrição do vídeo. Considere se inscrever aí no canal e ativar as notificações, caso vocês curtam. E também convido vocês a conhecerem mais sobre o Dross. Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo pra vocês conhecerem mais sobre o game. O link da Steam também. Vai estar tudo aí certinho. Que é isso. Não esqueçam de beber água. Principalmente se você passar muito tempo na venda do PC aí. Jogando, trabalhando. E não esqueçam de ler alguma coisa também. Independente do que seja, não assine o PC ou o celular. Tá valendo demais. É isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.